Ah, tem a ISO dele, a ISO dele parece ser boa, parece não, é boa, ele vai defender pra... É, só que eu não vou pegar, né? Beleza. E aí, galera, aqui é o Delfias e hoje nós vamos jogar Marvel Avengers Alliance. E aí, galera, acabou aqui a pesquisa, vamos continuar aqui com a spec, essa spec complicada, né, que inventaram. Equipar o item que eu acabei de fazer, usar o agente em combate, equipar isso aqui, que eu nem sei o que é. Tá, vamos dar a procurada, manage, manage alguma coisa. Será que isso é item? Vamos dar uma olhada aqui. Manage Não 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 Deixa eu ver o nome do item direito. Approximate Forbody Approximate Approximate Vamos dar uma olhada, ver se aí tem o... Dá uma olhada aqui... Pro... Se... Aqui... Esse é o item. Beleza. Só era pra equipar e usar o agente em combate. Não sei nem se precisava usar o item em combate também, enfim... Vamos testar aqui... Tá falando também para o ganhado Pantera. Ok, né? Vamos ganhar dele então. Pantera é o chefe em grupo. O chefe em grupo é o chefe da fase. Vamos botar quem aqui para lutar. Vamos botar quem aqui para lutar. Spite Fire... Satana. Vamos ver como é que vai sair esse time. Satana tem... Uma capacidade de dar muito dano para... Para a galera então... Testar ela aqui. Fazer isso. Já cai para dentro. Ok. Agora o dano já está legal. Pode ter certeza. Vai dar muito dano. Tornadinho de fogo para ficar legal. Olha o tiro. Chiquivou... Maldito. Beleza. Já matei ali. Morreu. E morreu. Beleza. Já usei o agente. Já completei mais uma missão. Completar as 15. Tá, tenho que fazer 15 tasks pra poder pesquisar isso aqui. Ok, né? Vamos indo aqui e ver se aparece a missão aqui pra fazer. Eu sei que eu tenho que ganhar do Pantera aqui. Nossa, cara. Essa spec vai consumir muito ISO. Galera que não consegue farmar ISO vai se ferrar bonito nessa spec. Enfim, vamos lá. Na distância. Rodade de ataque. Já cai pra dentro desse cara. Tornado de fogo. Tirão. Beleza. Ok. Tchau. Chamas do inferno. Dano vai ser alto. Bem alto. Diga-se de passagem. Fazer isso. Poderia matar alguém, velho. Matar logo esse cara. Pistola. Pistola. Já era. Já era. Beleza. Aos poucos estamos liberando aqui mais deploys. Vamos lá. Ativar o habilidade de classe. Atacar em área. Já cai pra dentro desse cara. Ok. Chama do inferno. Tchau. Beleza. Excelente. É muito dano. É muito dano. Já foi embora também. E tchau também. Tchau também. Show. Show. Tá fácil. Bem fácil por enquanto. Vamos lá. Lutando aqui. Beleza. Ativar a habilidade de briguento. Rodar de ataque. Beleza. Aumentar o dano de todo mundo com essas chamas. Já foi. Tornado de fogo. Tirão. Beleza. Beleza. Falta pouco já pra aparecer logo a habilidade do Pantera, né? Eu não sei nem se eu tenho que ganhar ou se eu tenho que só lutar com ele. Deixa eu dar uma olhada logo. Não. Ganhar do Pantera. Então vamos ganhar do Pantera. Ok. Vou ter que lutar com o Blue Marvel. Contra Hércules. Black Falcon. Quake. Ok. Vai. Spide Fire mesmo. Tava pensando em trocar, mas não. Deixa o Spide Fire aí. Tá muito bem. Ok. Vai pra dentro logo da Scarlet aí. Mata logo ela. Tirão. Esquevou. Ok. Morreu. Remover isso aí. Não. Quero usar isso aqui. Beleza. Beleza. Tchau, Hércules. Olha a roupa do Pantera aqui. Prepare. Don't predict. Shower. Okay. Já bota pra sangrar. Cai pra dentro do Falcon. O Falcon tá como tático e a Quake como infiltrador. LOL. Geralmente é o contrário, né? Mas tudo bem. Ok. Ah, maldito. Removeu tudo. Esqueci que o Pantera pode fazer isso. Saco. Fica pra dentro do Falcon. Falcão. Bota pra sangrar. Fica pra dentro do Quake. Sangra mais um pouco. Já mata dois. Só o Pantera. Sangrando ainda por cima. Beleza. Vamos usar isso aqui. Nossa, cara. Esse cara é muito forte. Essa habilidade dele ali é muito boa. Muito insana. Muito forte. Beleza. Terminamos aqui. Fletamos o Pantera. Ah, tem a ISO dele. A ISO dele parece ser boa. Parece não. É boa. Ele vai defender pra... É, só que eu não vou pegar, né? Beleza. Mas é boa a ISO dele. Ok. O que eu tenho que fazer agora? Ganhar cinco batalhas PVP. Não, lutar, né? Não tá falando ganhar. Tá falando lutar. Tá. Vamos batalhar aqui no PVP. Fazer mais lutinha, treino aqui mesmo. Enfrentar qualquer uma aqui, só pra poder fazer a missão. Vou até dar uma aceleradinha a mais. Beleza. Me mata logo. Me mata logo. Se quiser ainda ganha essa luta, cara. Não sei se eu quero ganhar, não. Não. Só preciso lutar, né, cara? Me mata logo. Mata. Isso. Boa. Mais uma. Vamos lá. Bora, meu filho. Só matar. Só matar. Só matar. Só matar. Isso aí. Isso aí. Vai. Boa. Beleza. Show. Já deu completo aqui, não. Ok. Mais três lutas. Vou botar aqui no último aqui. Deve ser o cara mais forte, né? Então... Eu devo perder rápido, dessa forma. Ah, o Vitor Mancha, Soldado Invernal. Esse time não é bom, não, cara. Deve ser... Treta isso aí. Quer dizer, não é bom, não, mas... Pelo tanto de HP que esse cara tem aqui, sei lá. Tá achando que é muito treta. Pô, cara. Me mata de uma vez. Usa as minas aí. Faz a treta. Se não, eu vou ter que te ganhar, né? Pelo visto. É. Tá muito chato. Vou ter que te ganhar. Tornado de fogo. Campo de probabilidade, já é. Desespero, ativou isso aqui, já era. Beleza. Damina espiritual. Show. Show, show, show. Vamos, mais uma. Espera eu enfrentar alguém bem mais forte, né? Pra eu perder mais rápido. Nui Lock. Interessante essa dupla. Mas é fraco. Se eu quiser, eu ganhei esse cara ainda. Mas não sei se eu quero. Vamos lá, vamos dar uma chance pra ele me matar mais rápido. Se ele começar a me matar muito lento, eu vou ter que jogar. Isso aí. Já tô cheio de debuff. Só matar, cara. Vamos. Vou ativar isso aqui. Cair pra dentro também. Quero que tu me mate. Tá. Boa. Debofou pra caramba ali, ó. Será que eu ainda ganho? Acho que não, né? Já foi. Beleza. Beleza. Completou? Nem sei, cara. Acho que falta uma, né? Falta uma ainda. Vamos lá. Mais uma luta. Lutar sério com alguém daqui. Talvez. Vamos ver como é que o cara vai... Vai vir pra essa luta. Kurt é angry, cara? É... Acho que eu... Eu mato ele mais rápido. Por isso eu já vou fazer isso. Ativa isso. Ok. Tempestade de granizo. Lâmina espiritual. Planador. Ok. Lâmina trix. Já ativa isso aqui. Ato das trevas. E prepara pra... Meteoro na cabeça. Ato das trevas. Escuridão. Já era. Tchau. Beleza. Ganhamos aqui. Já podemos pesquisar isso. Será? Podemos pesquisar. Finalmente. Então... Mais uma pesquisa aí. Que vai demorar um dia. Que bosta. Vai demorar pra caramba. Enfim. Então é isso aí, galera. Essa daqui foi a parte 3 da SPEC. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Curta. Se inscreva no canal pra não perder os próximos vídeos. Compartilhe na rede social. Pra ajudar a divulgar. Favorite. E... Fui. Tchau. 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 Obrigado.